Bom galera, atingi essa marca num jogo tão importante, com o que aconteceu dentro do jogo, com essa viagem que foi tão desgastante pra gente, mesmo com tanta esforça aí da nossa diretoria, que fez uma logística impecável pra gente, realmente dá a sensação de que nem nos melhores sonhos eu poderia sonhar com uma situação dessa, tô feliz pela vitória, tô feliz pela marca, quero agradecer a cada um de vocês que se emocionaram com essa marca que eu alcancei, amo vocês, torcílio Tricolor, e quero dedicar essa vitória, agradecer primeiro a Deus, dedicar minha família, a todos vocês torcedores, e a todos meus companheiros que me ajudaram muito e me fazem feliz a cada dia aqui dentro.